A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Covenendo de serpente Dois é pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é um tempestado no deserto Se não tem amor por perto Eu boto com o tiro certo no coração Saudade é uma doença, batadeira Castigo de pedecer Cega a gente a vida inteira E anda junto com a parede A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Deixa de cabeça quente e brilha o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Para que estou ficando louco Apassionado O coração tá machucado De tanto levar bacadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Dois é pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é um tempestado no deserto Se não tem amor por perto Mato igual tiro certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de peito Serenha A gente tem direiteira Como é aqui Como é A letra condenada Olha que a gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê E chora Rosa, Luca, velho Mano, mano, Evandro Meu parceiro forte Vem comigo Ai, que delícia o verão A gente mostra o vim A gente fica no chão Ai, que delícia o verão A alagona estourada Fica no chão Ai, que delícia o verão Olha, fim de semana É festa e eu tô na veira da praia Filho e minha turma Doido pra fazer zoada Luguei uma van Comprei a passagem Cara pra poder pagar o crédito E sobraram da cachaça Filho e semana É festa e eu tô na veira da praia Filho e minha turma Doido pra fazer zoada Luguei uma van Comprei a passagem Cara pra poder pagar o crédito E sobraram da cachaça Vai Rony Bruno Ai, ai Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Tá paretão Ai, ai, boba só Bota pra estourar, estourar o pé Bota pra estourar Eu faço assim Seja paretão, não tem qualidade Não tá com louca a vez Vai Oce do Cantanco, ou Alagoa do Esforado Oce do Melo, ou o Meus J.R.A.I.Portes Tá jogando a vez Vem de ser manetacinho, tô na beira da praia E pra mim, vai Maria Daqui pra louca, juliana Daqui pra ai Passaram caramba, pode falar Onde brudou Vem de ser manetacinho, tô na beira da praia E pra mim, a turma doida Pra fazer zoar Alê, alá, alá Vem o que vem dos musicais Olha a estourada Tchau Nunca vejo Só Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão Vai Vai Ai que delícia o verão, ai que demais, ai que delícia o verão Atenção, atenção, versão Luca Bess não pare de ouvir Nós vamos bebendo a rosa, de salto alto, pra dar milana toda sensual Será que ela é do job, a calma na França, bebendo com a praia e no mar Quero saber onde você se esconde, embaixo da chamada, onde fica filmada E desperta seu lado safada, deixa você maniada, não fica sem graça Quero saber onde você se esconde, embaixo da chamada Desperta seu lado safada, valendo, valendo, valendo no cabeça Chega os nossos mores muito zero, tuto cd Vai tuto cheque, cheque, cheque Vai, lê 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 abel, e abel, embaixo tem o botão Acabem essa E salto alto, pra dar milana toda sensual Será que ela é do job, tá na França E não sabe onde cê se esconde Mas onde a chama pode ficar pelada E desperta a cela do chapada Deixa a poxa em malhada Olha quem quer e sabe onde cê se esconde Mas onde a chama pode ficar pelada E desperta a cela do chapada Deixa, swing não, swing não, swing não 2, 1, 2, 0 No cabeça, vai Segura o paredão, segura o paredão Vai daquele jeito, vai daquele jeito Vem comigo, vem comigo Toca o paredão, vai, toca esse paredão, vai Nunca peça Versão nunca peça, não beija de ouvir Eu fiquei com essa novinha muito louca e amazonada Levei ela lá pra casa Eu fui falar que ia morir pra confiar em mim Depois de algumas horas ela só falava assim Deixa eu fazer meu som, deixa eu fazer meu som Eu fui falar que ia morrer pra confiar em mim Depois de algumas horas ela só falava assim Deixa eu fazer meu som, deixa eu fazer meu som Mas que ia morrer pra com essa navinha Oi paredão... Que barato, ó Que barato, ó Que barato, ó Mói da culpa, o paraquinhão Meu parceiro Phlex CD, seu ichi Odeem Sao os cabelos ao vivo Hora lá lá Lua lá lá Eu tava aqui de boa e o telefone toca Era você sem roupa, chamando vem aqui E eu que não sou bobo de ficar na mãozinha Tu estralou o dedo, fui correndo pra ir Se quer sentar, se quer ficar Crema sentar, quando quiser é só chamar Tu quer sentar, tu quer ficar Crema sentar, quando quiser é só chamar Eu tava aqui de boa e o telefone toca Era você sem roupa, chamando vem aqui E eu que não sou bobo de ficar na mãozinha Tu estralou o dedo, fui correndo pra ir Se quer sentar, se quer ficar Crema sentar, quando quiser é só chamar Crema sentar, quando quiser é só chamar Crema sentar, quando quiser é só chamar Tu quer sentar, tu quer sentar, tu quer sentar Crema sentar, se quer que cal É maceta, quando quiser é só chamar Tu quer sentar na pinha, Tu quer que canapinha Ganha maceta, quando quiser no cabez Sucesso do carnaval, o sucesso do carnaval Ai meu Deus, Jira Valência, Juliano Zando, Roger Correia, Felipe Florego, Princesa e Oliveira Eu que é o poeta, é comigo, vem comigo Quando eu quiser, é só chamar Vem comigo, vem comigo Sou César, a gente toca Senhor! Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sempre prisão, de traição Vejei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Já tava atolado no pé cada tempo escusou Mas cansei É o fim de nações, depois de um ano Vem me buscar, só mano tô indo Cansei de tirar o carro, sem baixar o vidro Ela é a guitarra, sempre corrido Amor no quarto de ver, igual das subjetivos Quero alguém que não tem a lei, não dá sim Pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem a lei, não dá sim Pra ser segredo de ninguém Vem comigo Céu, o cabelo, falando de amor Sucesso em monumentos, Black, esse Deus, Black, esse Deus Alô, Black, CD Eu sei de um GB, mas sim Ferreira, meu vereador Nunca veste Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Cresceu com atenção, de traição Vejei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Mas só fui descobrir quando eu já tava gostoso Já tava tão lado, não pegando a teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois, depois de um ano E foi Vem me buscar, só mano tô indo Cansei de te baixar no carro, sem baixar o vidro Na hora que dá Sempre corrido o amor No quarto de ver, enquanto é subjetivo Quero alguém que não tem a lei, não dá sim Pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem a lei, não dá sim Pra ser segredo de ninguém Pra nascer, vem me buscar Só mano tô indo Cansei de te baixar no carro, sem baixar o vidro Na hora que dá Sempre corrido o amor No quarto de ver, enquanto é subjetivo Quero alguém que não tem a lei, não dá sim Pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem a lei, não dá sim Pra ser segredo de ninguém Alô Diego, o HB é meu futuro prefeito Obrigado, viu? Se voa, vamos trabalhar Salve o cabeça Ela que quis se envolver comigo, mesmo sabendo que sou perigo Mesmo sabendo que eu não tenho nada, nem eu nem ela tem mais uma negada E gostar de ser nojento, porque ela provou os armas em cima de mim Ela abandona os ativos pra ficar com os erradinhos, armas em cima de mim É que ela gosta dos cachorros, do locão, é descarado, ela é cruzada, senta, senta, senta Ela gosta dos cachorros, do locão, é descarado, ela é nojento, senta, senta Ela gosta dos cachorros, do locão, é descarado, ela é descarado, ela é descarado, ela é descarado Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo, mesmo sabendo que eu não tenho nada, nem eu nem ela tem mais uma negada E gostar de ser nojento, depois que ela provou os armas em cima de mim Ela abandonou os ativos pra ficar com os erradinhos, pra ficar com o locão, é descarado É que ela gosta dos cachorros, ela gosta dos cachorros É que ela gosta dos cachorros, ela gosta dos cachorros É que ela gosta dos cachorros, ela gosta dos cachorros Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra Luka Assim a batada é bruta na chocada E qual não tem? Vai! Depois que sentou pro Luka Não quer sentar pra ninguém A senha vem atrás Vai! 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 Eu sei o GD Vai! Eu sei o GD Mais arroba Luka Verge Vai! Vai! Eu chamar as suas roupas viu? O nome era Petra Sol No dia 14 tem babai Vai! Balançou! Balançou! Ha! Ha! From aqui Ha! 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 Conversa o Luca Bez e não deixe de ouvir. Pelo lado, zero, zero Um, dois pra novinho que meus rios vim nasceu. Ela ganhou, ela ganhou, ela ganhou. Minha mãe de casa ela que é peão de gol. E meus juros tá super rodado, porque minha vida é assim. Nós com um braque cheio de novinho, você pode ir pra lá de andar sozinha. O que que quer dizer pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou. Cada vez é um pop, é dentro do ar. E sei que eu queixo e por favor, te arrasar é tudo um gol. Segura o paredão Segura o paredão Vai, 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 vai Alô, ele é marrona Sério mais Pra não vir aqui, me escondar, show Olha como o jogo virou A B, é milhão de casa, ela quer ter Viu que? Vídeo, as músicas, vídeo, as músicas Tá presente, tá ok, tá tudo certo Nos pode ir pra straight Vai, 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 vai Quase que nãograda Sério mais Tá Artemisa na gagnera, tudo igual Viu que? Viu que? Viu que? Viu que? Alô, o que? Viu que? Vai, 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 vai. Viu que? Viu que? Viu que? E? Viu, que? Fugiu do cavaco Fugiu do cavaco Esse é um jogo Um jogo da discórdia Esse é um jogo Um jogo da discórdia Olha o celular Ele vai te ligar Aperta e recusar Aí tu faz assim Tu posta putaria Que teu ex-diaia Basta putaria Que teu ex-diaia Basta putaria Aperta e recusar Basta putaria Olha que esse é o jogo, o jogo tá de escória Esse é o jogo, o jogo tá de escória Olha o celular, o celular, vou te ligar Aperta e recusar e recusar Mano, tu posta a putaria Que é o meu ex-enganha, mostra a montania Que é o meu ex-enganha, mostra a putaria Que é o meu ex-enganha Eu te pai, eu te sinto a tua, meu ex-enganha Gosta a putaria, que é o meu ex-enganha Gosta a putaria, que é o meu ex-enganha Aperta e recusar, empurra, empurra Ai meu Deus, ai meu Deus Aperta e recusar, aperta e recusar Aperta e recusar, aperta e recusar Que é a show, o aprexoto, o K10, o K10 Aperta, que é o meu ex-entgado Segura o paredão Segura o paredão E pra começar o final de semana Eu vou ter que tá chico e bacana Foz, foz, se não tá de lacoste Não sei se usa uma lacinha ou campana O crocodilo estampado no peito É quem chama a atenção, é o que te impressiona Pração live, é em derrote Os gapos, o legapão debaixo da canção Eu tô de ásia, ela se abre Quer ter uma história comigo Mas no meu peito só cabe um jaca Com ele eu tenho o contrato vitalício Eu tô de ásia, ela se abre Quer ter uma história comigo Mas no meu peito só cabe um jaca Com ele eu tenho o contrato vitalício Eu acostei, eu mantenho ofício Na zona leste de Polo do Grito E na CBA, tô de propaganda No cenário de guerra, vou de labirinto E sai da frente, é calcada Que o ruga veste morde Sai da frente, é calcada Que o suígo não te morde Sai da frente, é calcada O ruga veste morde Sai da frente, é calcada Que o ruga veste morde Segundo o paredão Segundo o paredão Atenção, atenção Rex, sou louca Dez, não tem de delver Antrase, não, despejo os musicais Tô na ásia, eu tô na ásia, eu tô na ásia Eu tô na ásia, eu tô na ásia Comigo, mas no meu peito só cabe O jaco, a coelha, eu tenho conta Tu vitalício Na costeira, eu mantenho ofício Na zona leste de Polo do Grito E na CBA, tô de propaganda No cenário de guerra, vou de labirinto E sai da frente, é calcada Que o ruga veste morde Sai da frente, é calcada Que o suígo não te morde Sai da frente, é calcada Que o suígo não te morde Deixa da frente, é calcada Que o ruga veste morde Sué, gente, nó Nunca fecha Aê! Eu tentei, mas você não quis Eu busquei te fazer feliz Agora que provou do meu beijo, provou do meu corpo Se venceu, agora que mandei mais desculpa Não foi minha culpa Ela me chamou, foi de amor Depois que nós fez amor Olha que antes eu não era nem figante Agora só seu amor Ela me chamou, foi de amor Depois que nós fez amor Olha que antes eu não era nem figante Agora só seu amor Eu tentei, mas você não quis Eu busquei te fazer feliz Agora que provou do meu beijo, provou do meu corpo Se venceu, agora que mandei mais desculpa Não foi minha culpa Ela me chamou, foi de amor Depois que nós fez amor Antes eu não era nem figante Agora só seu amor Ela me chamou, foi de amor Depois que nós fez amor Ah, que antes eu não era nem figante Agora só seu amor Nunca pede o pare não Nunca pede o pare não Oi, oi, oi Facilha J.R.A. Ó, tá andando muito com o J.R.A. Cê vai se perder Pelo amor de Deus Sucesso Hoje eu tô meio virado Cabeça sem rumo Coração errado Não é de costume Eu tô desse jeito Nessa perdição Mas a culpa não é minha Não quis estar nessa situação Foi ela quem fez tempestade Em um copo d'água sem precisão Brigas de ciúmes é ruim Mas essa vez achei bacana Porque me deixa solteiro Numa gorda, fim de céu Tô metade casado, metade solteiro Entrei no praudinho 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 Mantê-lo Tô É o parceiro Tô nisso Tô feita Uma mantinha Tá achando que o lugar é É nóis Hoje eu tô meio virado Cabeça sem rumo Coração errado Não é de costume Eu tô desse jeito Nessa perdição Eu disse Mas a culpa não é minha Não quis dar nessa situação Foi ela quem fez tempestade Em um copo d'água sem precisão Brigas de ciúmes é ruim Mas essa vez achei bacana Porque me deixa solteiro Numa gorda, fim de céu Eu tô metade casado, metade solteiro Entrei no praudinho Tô metade casado, metade solteiro Entrei no praudinho Tô metade casado, metade solteiro Inteiro pro de madeira Tô metade casado, metade solteiro Inteiro pro de madeira Agua vai, chama 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 Louca dance, ei, chopezeiro O musicão, achou que o cabez Faz a pressão do calendão Tô metade casado, metade solteiro Hoje eu tô metade casado Pra baixar nos corações, são louca a vez Alô, Diego do Cimento Você é parceiro, em nome de Elio Márcio Deus Renan Grava Suiz Alô, Ruzinho Te amo, meu braquelo São louca a vez, salão de amor Tchau Eu era totalmente larga Uma felicidade andando sempre perto de mim Me servindo de tapete, eu não me enxergar Mas a vida veio a volta Me presenteando Veio rápido como um raio Como estourando o tomão E abriu o rádio E abriu o rádio Como estourando o tomão E abriu o rádio 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 O amor, o amor me pegou, o amor, o amor me pegou Quando eu ficar quietinho Tô lutando contra essa guerra Tive a vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um voto final Só que chama a sua intenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no gel Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu deixo a Deus te enlouca Você que se pôr pra não mais nadar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu disse, tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Eu escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você botou um voto final Só que chama a sua intenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no gel Quem é o louco entre nós? 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 Te enlouca Você que se pôr pra não mais nadar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te enlouca Você que se pôr pra não mais nadar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Se a Luca Bess toca sucesso Toca sucesso Toca sucesso Apaixando os corações Meu parceiro Guilherme Arruga Toca nós, foca nós Meu parceiro Low de Sudês Vai! Luca Bess do Pareidão Luca Bess do Pareidão Te chamo às sete Te busco às nove A gente chega às onze Pra ficar a noite toda Você sempre comenta que atrapa demais Inesquecível esquecer essa noite Sem ver se ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Back, 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 back Ela entra na evoque Eu te chamo às sete Te busco às nove A gente chega às onze Pra ficar a noite toda Você sempre comenta que atrapa demais Inesquecível esquecer essa noite Sem ver se ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Back, 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 back Ela entra na evoque Sem ver se ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Back, 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 back Ela entra na evoque Eu te chamo às sete Eu te chamo às sete Te busco às nove A gente chega às onze Pra ficar a noite toda Você sempre comenta que atrapa demais Inesquecível esquecer essa noite Sem ver se ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Back, 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 back Ela entra na evoque Sem ver se ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Back, 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 back Ela entrando na evoque Benassule, Benassule Já MORrire nos Vobotá Casamento meu parceiro Benassule Cheguei, vai lá Essa mina quer sentar Perdida no vale da mão da maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é ponte, é ponte, faz a cana Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha vai sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar E gostado, toda a vida que você Amanheceu por dia lá Só quer acertar Ela pede pros cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma, pai Ela pede pros cria dar tapa na raba Soiga, seu Zorro, Gabriel 2.0 Vai, droga com o profeta e faroeste Andrade Valdez Essa mina quer sentar E medida do baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, signa, 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 e vai Meu filipão, filipão Quem tá, amor, tá onde, mas tá onde? Mais tarde Saia, cheia, mais tarde Leia, bela, 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 bela Novinha vai sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Que gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pros cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 vai Ela pede pros cria dar tapa na raba Jota, Ria, e porta, Ria, e porta Porra, o pedaço, porra, o pedaço Essa mina quer sentar Luka, Bé, sou o paredão Vai, 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 vai Só Vai, pedaço, né Inversão, Luka, Bé Não deixe de ouvir Me dá o celular Não vim ver a cabideu se alabê Me dê, rapaz Ela é o marcibeas Ela é o marcibeas É moral, é moral Outra vez Eu não sei o que é o marcibeas Mas eu sou você se iludir Eu não sei o que é o marcibeas Mas eu não sei o que é o marcibeas Mas eu falei Pra dor não provar Que isso era perigoso Podia se apaixonar Se você achar gostoso Eu vou me pegar de jeito Eu vou botar gostosinho A garota apaixonada Manda no coraçãozinho Eu não sei o que é o marcibeás Se eu vou botar cortei Sim Eu não sei o que é o marcibeas Foi isso que é o marcibeas A garotadi Louca Béz, segura o paredão Quemcüro molininho sabe fazer morena Chora Quem��m e quemassoci fizer morena Que quis me entender Eu tenho que explicar Passos você se iludir Vem mal em mim Que資man foi dar um lado Dô,au,au alho Que Water frih McCann Moro, Silmar Cê如何 Nem leaning Que quis me entender Eu tenho que explicar Passos você se iludir Bem-mails Não me dá cinco É mais Olha, falei, ó, pra tu não provar, isso era perigoso Podia se apaixonar, se você achar gostoso Você, eu peguei de jeito, e vou botar gostosinho Olha, tá apaixonada, mandando um coraçãozinho Que morre em mim, sabe, fazia moreno aqui Que morre em mim, sabe, fazia moreno aqui Que morre em mim, sabe, fazia moreno aqui Calma, peripano, calma, peripano Que morre em mim, sabe, fazia moreno aqui 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 15 minutos de sentada, fazia moreno aqui Chama eu, Estê Lula, cabeça, Estê Lula, cabeça Vou no Lula, cabeça, a todos os fã-cubes A vocês Começa a putaria, barata Essa que eu já deu face Vai pra todas as meninas Senta ali, bicharacão Quica ali, bicharacinha Senta ali, bicharacão Quica ali, bicharacinha Uhul No cabez que tá lançando Uma novinha vai descer Se prepara no macete até o dia amanhecer Nosso não prometo nada Mas eu vou entregar tudo Entra aqui na minha nave Pra nós ir pro outro mundo Gatinha de outro planeta Aquela gostosa que você respeita Ai! Olha, gatinha de outro planeta Aquela gostosa que você respeita Essa que eu já deu face Vai pra todas as meninas Cê tá nem bicharacão Quica ali, bicharacinha Cê tá nem bicharacão Quica ali, bicharacinha Cê tá nem bicharacinha Quica ali, bicharacinha Ei! Tá batendo aí, tá? O parede eu tá estourando, papai! Só indo um dos mundos zero Dois mundos zero Essa aqui eu já deu face Essa aqui eu já deu face Vai pra todas as meninas Cê tá nem bicharacão Quica ali, bicharacinha Plante original, plante original Tem prản e bicharacão Ai! iganem 크�anem Aquela gostosa que você receita Vem novinha, a tia de outro amigo Aquela gostosa que você receita Só que eu já deu feita com todas as meninas Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Só que eu já deu feita com todas as meninas Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Cê tá ali me xeracão, cê tá ali me xeracão Ela passou isso! O abaixo do paredão, empurra, empurra É o cabeça, porra! Ele é uma cinezinha, ele é uma cinezinha, ele é uma Ó o mais diferente do Brasil Ei, pode copiar, pode copiar Oxê! Acabou!